Bom dia Sophia Grace! Bom dia! Bom dia Julia Joy! Bom dia mamãe! Bom dia! Bom dia Matheus! Bom dia Matheus! Quem está pronta? Eu! Hoje vamos falar sobre a história de Esther! Quem quer ouvir sobre Esther? Eu! E sabe o que? Esther é muito legal! Porque ela é uma princesa de verdade! Você sabe disso? Eu amo Esther! Eu amo Esther! Eu amo essa princesa! Eu amo essa princesa! Tudo que vamos ouvir hoje e essa semana é real! Aconteceu na vida real! Hoje nós temos três personagens! Aqui temos o Rei Xerxes! Fala Rei Xerxes! Rei Xerxes! Rei Xerxes! Aqui temos a Rainha Bastille! E aqui nós temos Esther! Fala Oi Esther! Oi Esther! Oi Esther! Todo mundo pode escolher um instrumento! O Rei Xerxes é um rei rico e poderoso! E ele é o rei sobre o reino de Pérsia! Fala Pérsia! Pérsia! O que é Pérsia? Pérsia era um país! Agora é Irã! Mas naquela época se chamava Pérsia! O Rei Xerxes organizou uma festa! Sabe quanto tempo demorou a festa? Não! Quanto tempo você acha? Uma hora? Duas horas? Eu não sabia! Foi uma semana! Sete dias aquela festa! É uma festa longa né? Então! Ele fez uma festa muito grande! Então! Vamos fazer a festa agora! Tá bom? Ok! Então! Todo mundo pega! Um! Dois! Três! A festa! O Rei ordenou a sua esposa, a rainha Vasti, para chegar e participar na festa! Você acha que ela vai querer? Sim! Você acha? Sim! Sabe o que? Ela fala que não! Não quer ir naquela festa! E o Rei pensa, que que isso? É uma festa muito legal! Tem sobremesa, tem churrasco, tem bebida, tem suco, tem leite à vontade, tem chocolate! E agora o que? Na festa! O Rei, ele fica muito bravo! Ele fica tão bravo, que ele não quer ficar casado com ela mais! Você acredita nisso? Quando ele sente um pouco menos bravo, ele começa a sentir falta dela! Aí, os seus conselheiros, as pessoas que ajudam o Rei no palácio, ele fala pra ele, Rei Xerxes, nós temos uma boa ideia! Vamos procurar uma jovem linda no reino! Vamos ver! Talvez! Vamos procurar uma princesa que pode ser a próxima rainha da Pérsia! Então, eles mandaram pessoas por todos os lados do reino para achar a nova rainha! Mandaram os servos por todos os lados do reino e acharam uma bela jovem que se chama... Esther! Esther! Esther chegou no palácio e ela precisava treinar antes de conhecer o Rei! Então, sabe quanto tempo ela treinou? Se preparou! Se preparou! Muito! Sabe? Muito! Sabe quanto tempo? Um ano! Ela preparou um ano, ela ficou muito bonita, colocou o vestido lindo, porque ela ia conhecer o Rei! cuiden, se cuidou da pele dela, ficou toda bonita, arrumada, cheirosinha... Exatamente. Então, agora, Sofia, Grace e Julia Joy, agora é a hora que ela vai conhecer o rei. Você acha que o rei vai gostar dela ou não? Você acha? Ju, o que você acha? Que vai gostar dela? Não sei. Ela chegou, viu o rei pela primeira vez. Os olhos do rei, viu os olhos dela, os olhos dela viu o rei e... Ela percebeu que ela está muito mais alta do que ele. Mas, não importa, porque o amor é cego. Você vai aprender sobre isso. Então, sabe o que aconteceu? O rei, ele levantou no banco para poder vê-la. Aí, ele se apaixonou com Esther. Ele gostou muito dela. E ele decidiu, eu vou... Dá um beijo. Dá um beijo. Ele decidiu, eu vou casar com ela. O rei e a Esther... O rei caiu. Foram para ser casada. E... Eles dão um beijo. E ela vira a rainha da Pérsia. Mas, sabe o que? Ela tem um segredo. Ela não é da Pérsia. Ela é judia. Isso significa... Ela é parte do povo escolhido de Deus. Ela não vem da Pérsia. Ela não vem da Pérsia. Ela vem da Pérsia do rei... O rei Xerxes. Do rei Xerxes. Ela é judia. Ela não é da Pérsia. Mas, o rei não sabe disso. Então, agora vamos fazer barulho porque eles casaram, tá bom? Um, dois, três e... Marabéns! 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 Agora vamos fazer algumas perguntas. Como o rei sentiu quando a rainha Vasti não foi na festa dele? Ele ficou bravo. Ele ficou bravo? Ele decidiu fazer o que? Para não casar com ele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você acha uma boa ideia? Ah, ah. Você sabe uma coisa? Quando ficamos bravos, não tomamos boas decisões. Quando ele não estava sentindo tão bravo, ele começou a sentir falta dela. Mas ele já tomou sua decisão. Quando Esther foi para o palácio, você acha que ela imaginava que ela ia virar a rainha da Pérsia ou não? Você acha que ela achava que ela... Não sabe. Você não sabe? E você, Ju? Você acha que a Esther achava que ela ia virar a rainha da Pérsia ou não? Sim, 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 sim. Você acha? Eu acho que não. Porque ela era de outro povo. Ela não era da Pérsia. Então, como uma pessoa que não é daquele lugar ia se tornar a rainha daquele lugar? Era uma coisa muito rara, né? Então, eu acho que por isso ela não pensava que teria alguma chance de ela se tornar a rainha da Pérsia. É como se a mamãe fosse do Brasil e vocês são daqui. E a mamãe se tornasse rainha daqui dos Estados Unidos. Ah, você é minha rainha. Mas é algo muito raro, né? A mamãe nunca imaginou que a mamãe um dia fosse vir pra cá, fosse casar com o rei dos Estados Unidos. Oh, yeah. Por que Esther foi feita a rainha da Pérsia? Por quê? Porque ela gostou dela. Aham. Mas por que ela chegou no palácio? Eu não sou de ir para a festa. Para a festa. Aham. Sabe por que ela virou rainha da Pérsia? Não. Porque Deus queria que acontecesse assim. Que acontecesse assim. Quando Deus quer uma coisa, acontece, vai acontecer. Não importa quem que é, se a pessoa é parte da família real ou não. Deus consegue fazer as coisas que Ele quer. E Ele tem um propósito para colocar Esther como rainha da Pérsia. E a gente vai aprender isso... Outro dia. Outro dia. Vocês gostaram da história? Eu queria terminar agora. Eu quero ir para a festa. 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 Obrigado.